Fala, meus meninos incríveis, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui que fala vocês, eu sou o Alexandre. Sejam bem-vindos ao quinto capítulo de True Colors. Lado B? Interessante, né? O primeiro capítulo chamava Lado A. Lado B agora. Ué? Vai cair na minha cabeça, é isso? Tô com a mesma roupa que eu tava quando eu tomei tiro. Não ter medo de emoções. O significado de lar. Aprendi a não ter medo das emoções, né? Eu tinha medo quando... Dos meus poderes, mas eu aprendi a controlá-los. Eu aprendi até novas habilidades. Eu aprendi a deixar-me sentir, eu acho. E não ter medo dessas sentimentos. Não poderia se argumentar que esses antigos medo foram justificados? O que você faz dessa fricção? Não. Diria, talvez. Teria beijado o cara também, se tivesse deixado. Não, você tá errada. Mentira. Aí você me pegou. Aí não tem nem como responder. Aí eu perdi no argumento. Aí a médica me pegou mesmo, mano. Realmente você não tem nem como dar um comeback disso aí, mano. Cara, bola. O que é isso? Vamos, Alex. Snap a hora, vê. O que você tá sentindo hoje? É a gente. Olha lá. Era isso também no começo? Será? Eu nem lembro. Eu não lembro. Eu não vejo as similaridades. Vou falar pra ela. Ei, minha guitarra. KNOCK, KNOCK. Posso abrir? Quem é? Alex Chen? Alex Chen? Nunca ouviu falar. Tô ficando maluca. Tô conversando com o... Com o Stojo da minha viola. Lão. Ixi, maria, uma combinação, velho. Não faço ideia, velho. Tá. Uma combinação, mano. Eu posso sair? Fotos de família. Estas... Não pertencem ao Dr. Lin. Alex, nem tá aqui. Tá no fundo de uma mina sangrando. Uma... Tô... 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 Tá racha. Doutora Lin. Não vou jogar a boca de ninguém, não, mano. Um gravador. Tenha uma... Minha pasta, deixa eu ver. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Confidencial. Confidencial. Eu acho que esse é eu. Ok. Caso número 53322. Ok. E o que tem? O que a gente tem? Alexandra, ano, idade 21. Instabilidade emocional, ataques de raiva ocasional, alucinações visuais auditivas, ideação paranóica, depressão, ansiedade. Diagnóstico? Eu não sei. O que? Alex sofre de um delírio detalhado e robusto no qual ela é capaz de ler o estado emocional de outras pessoas. Acredita que devido a essa habilidade, seja excepcionalmente capaz de ajudar os outros e superar traumas pessoais. É difícil ignorar e ignorar alguém profundamente disfuncional como a Alex adotando uma função de cuidadora emocional. Caso ela não retornasse aos meus cuidados, acredito veementemente que as tentativas imprudentes de consertar os amigos e a família acabariam ferindo alguém. Creio que as alucinações de Alex constituem uma ameaça ao bem-estar dela e de outras pessoas, portanto recomendo que a Alex seja arremessada em um poço sem fundo e que o corpo dela seja despedaçado com tábulas e tijolos até que ela seja esquecida na escuridão debaixo da terra. Isso, em minha opinião profissional, é a atitude mais humana que podemos ter pra ela. Imagina, mano, um psicólogo tá ali escrevendo uma merda dessa na vida real. É, eu acredito que a Alex não tem conserto e a gente devia jogar ela num poço e jogar uns tijolos nela em cima. Eu, como doutor, PHD, mestrado, eu acredito que essa seja a melhor das opiniões profissionais que a gente pode ter aqui conforme, né, em relação a nossa paciente. Isso é tudo que eu tenho a dizer no momento. 12 anos atrás, eu fiz um erro. É o tipo de coisa que você não pode descer. Alex, você sabe que eu te importo. Com tudo que aconteceu, eu só quero o que é melhor para você. Pegar? Pegar. Eu posso? Tarraxinha. Cara, fascinante, né? O mundo não real. Tá, não vai abrir ali, não precisa de uma senha, não precisa de uma tarraxinha. Eu posso sair? Eu posso sair? Claro. Claro. Sumiram com a minha chave. Caminha. Tá. Arquivos. Eu posso deixar. Estou hoje no violão. Ah, é o meu número, meu número de paciente. Cinco... Cinco dois... Cinco dois... Três, dois, dois? Eu esqueci. Eu esqueci. Eu não acho que isso é certo. Ah, eu esqueci ela. Desculpa, né? Cinco, três... Três, dois, dois. Tá. Quase. Cinco, três, três, dois, dois. Cinco, três... Olha, errei um número só, mano. Três, dois, dois. Cacete. Igor, dois. Cê é louco. Vou mandar, hein? Manda uma... Manda uma música, hein? Consertar... Afinar, né? Tá faltando uma... É... Negócio. Pronto. Agora eu vou tocar. Tendo pra fazer aqui dentro. Manda uma pra nós, Alex. Bora ver. Tá meio desafinado. Vocês perceberam? Escutei a quarta dimensão aí quando sentou com essas notas. Puta que pariu. Tô voltando pro mundo real. Alex, meu amor, você tá bem? Pelo amor de Deus. Nossa, quer dizer, claro que não, né? Que pergunta ridícula. Nossa, tô totalmente fodida. Nossa. Porra, num túnel. Nossa, quebrei três costelas. E o ombro? Você tomou um tiro, não? Nossa, eu tô presa por uma corda. Ah, tem uma escada. Nossa, completamente fodida. Ele errou o tiro? Maldição do caralho. Meu Jesus. Meu amor. Meu amor. Mano, nossa, eu só me foda na vida, velho. Que que nada dá certo? Nossa, eu voltei pro consultório. Da doutora. Ah, não. Tô bem. Psst. Alex. Não. Gabe. Gabe? Você tá morto. Então? Muitas pessoas estão mortas, Alex. Muitas pessoas. Onde estamos? Falam as verdades, né? Porra, assim que é o céu, mano? A moral, velho, eu devia ter pecado mais, mano. Valeu a pena. Ok. Aqui é o que eu sei. Você tem 10 anos, eu tenho 14 anos. A nossa mãe está morta. E assim é o nosso pai. Mas é um tipo de doença diferente. Jogue sua parte. Tá. Que... Mano, eu tô quebre... Foda-se, mano. Foda-se, dois de vocês. Quebrei cinco costelas, velho. Foda-se. Pai. Pai, foi que eu... Fazer meu papel. Vou fazer meu papel então. Vá ver a sua mãe. Ok. John. A gente vai ter um insightzinho do nosso passado. Right over there. Waiting for me. Chaves da mamãe. Gabe? Alex? Eu preciso que você escute muito cuidado. Nós temos algumas... Nossas notícias hoje. E... Eu vou estar gastando algum tempo no hospital. O que? Mãe? Você está bem? Chaves agora. Vai estar bem. Você me entende? As coisas serão... diferentes. Por um pouco. Mas eu vou estar bem. Hum... O que ela tinha, será? Câncer? Cara, minha mãe tinha cabelo rosa! Nossa... Não, parecia. Vai. Não me culpem. Oh, mãe. Mochila do papai. Lenços. Mãe. Mãe. Toda vez que eu a vi... Eu me preocupava que seria a última. Cara, eu lembro essa salsicha, velho. Tinha uma igual a essa lá na loja da Steph. Na bateria, lembra? Oi, mãe. Embaixo daquela plaquinha, dá um touch. Mãe. Mãe. Têm um desculpa. Mas você é tão desculpa. Como você é tão desculpa. Você é tão desculpa. Como você é tão desculpa? Dizem que é tão desculpa. Você acha que você perdeu? Você acha que você perdeu alguma coisa? Mãe. Uma desculpa. Ok. Porque. Eu não fiz nada. Vocês dois dois... Pessoal. Para eu ter feito alguma coisa a mais, como que eu vou saber, mano? Eu não sei o que tinha que fazer. Eu não estava lá? Eu não estava lá para saber o que eu fiz naquele dia? Tá, eu tenho 10 anos, eu sou uma criança. Se eu sou uma criança, então provavelmente eu fiz merda. Mexi em tudo o que tinha dentro do quarto? Pô, não sei, Alex. Você que me diz, mano, o que aconteceu nesse dia aqui? A sua vida? Eu não sei. Deixa eu ver. Chaves. Ela sabia. Mesmo então, ela sabia. Não importa o quanto a mamãe drank, a nossa cabeça sempre estava secada. Tá, o lixo hospitalar. O Gabe me disse que estava cheio de dedos. Me assustou a morte. Nós passamos muito tempo aqui, que eu, basicamente, memorizava todos os artigos. Nós não podíamos achar uma sala privada. Só fomos sucesso, eu acho. Aí está. A pintura que me ensinou que a arte desculpa às vezes. Será que você pode chamar essa merda de arte, né, velho? Falei, eu falei. Se uma porra de um macaco com um pincel consegue fazer a mesma coisa que você faz, não é arte, caralho. Um splash de tinta numa tela em branco. Sempre estava muito quente nesse quarto. Falei mesmo. Um cachorro consegue pintar aquela merda, eu já vi. Os cachorros artistas. É arte. Não gostou, pega mais. Tá, vou mexer na tudo aqui. Opa. 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 Opa, você pode pegar água? Opa. Vou pegar água, Alex. Tadinha da minha mãe, mano. O cara está lá fora. Um balde de água, né? Mãe, aqui. Aguinha. Situação, né, mano? Obrigada. Você quase nunca semeja, mesmo quando você era muito pequena. Você sabe disso? Isso foi o desafio da minha maior com você. Como você cuidar de alguém que já é tão forte? Não tem peças, minha filha forte. Girl, I want you to make me a promise. Your brother, your father, they are going to need you. You have to be strong. Will you do that, Alex? Such a brave girl. How do you ever get so brave? I don't know. That's horrible. Quase quebrei Quase quebrei Quando foi a vez que vocês mais choraram Jogando videogame, mano? Nossa, acho que comigo foi Nossa, Red Dead Redemption 2, mano Aquela cena Vocês estão ligados, né? Final do jogo Nossa, aquela cena Nossa, quebrei, mano Aquele jogo eu quebrei The Last of Us, então Nossa, puta que pariu Preciso trocar de roupa Estou boiado que tinha ficado na minha camisa Estou indo chorar Onde que eu estou agora? Em casa? Em casa Ah, ela morreu já Foi minha mãe Depois foi meu pai Depois deu merda Eu fui para um reformatório Meu irmão Meu irmão foi para uma reformatória Eu fui para um Sei lá, mano Para um instituto Psicólogo? Psiquiátrico? Aí meu irmão saiu Depois eu saí Chuchu Was that the last time You talked to her? I'm sorry Mom I... I think so Do you miss her? Cláudio, mano Minha mãe Minha mãe, né? Gabe What's going on? You're 11 I'm almost 15 Dad and I are time bombs You keep running Back and forth Trying to defuse Us both Porra Eu preciso fazer esse teatro, mano Eu não quero, mano Teve uma vez que ela falou Nossa, eu já até sei Que cena aqui é, mano Aquela vez que ele Meu irmão saiu na porrada Com meu pai, né? Ele falou Que isso aconteceu Uma vez Puta que pariu Eu não quero Quantos anos que eu tinha? 12? 11? Foi que eu tinha 16, acho Ele era 4 anos mais velho Na minha infância Não foi das melhores, né? Claramente E ainda assim Eu saí por cima Eu me tornei uma jovem Linda Inteligente E muito gente boa Apesar de todos os meus problemas E aí E aí E aí Alex? Hey. It's not so bad. It's okay. It's just me. But you know that's not how it went down, right? Hmm, sim. Mas que bosta, né, Velinda? Você tem que ser a pessoa que separa uma merda dessa? Você é a criança? Né? Cara, palmas pra Alex, né, mano, que passou por tudo isso e ainda conseguiu... Tornar uma mulher maravilhosa. Mas não sei o que eu fiz. Caralho, abriu a porta. Tornar uma mulher. Tornar uma mulher. Tornar uma mulher. Tornar uma mulher. Tornar. Eu vou fazer. Alex, pai perdeu seu trabalho. De novo. Então nós estamos perdidos. De novo. Não me falo assim. Nem a mulher que eu me falo. Tornar o que você pode acreditar, você não sabe tudo. Você pensa, o que? Eu me falo bem? Isso tudo bem. Nós podemos arrumar isso. Eu posso... Eu não sei, pai. Mas o que nós temos que fazer agora? Nós temos que comer? Nós podemos vender algumas canções. Ou... ou o que, como a guitar? Nós podemos vender essa? Alex, o que é isso que vai te fazer para você parar de defender ele? Se sua mãe pode ver você agora. Eu não quero ouvir sobre a mãe. Dane! Eu estou tão cansado de você usar ela como uma espécie de mal. Não me engança, filho de mal. Dane. Dane. Alex. Eu estou bem. É tudo bem. Foi um acidente. Alex, não. Eu, 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 eu não... Nossa, foi exatamente o que eu fiz com meu irmão, mano. Quer dizer, exatamente não. Não é mais, tipo... Nossa, ele deve... Meu irmão deve ter ficado... Deve ter puxado ele para esse dia, né? Aquele dia que eu bati nele sem querer. Isso aqui nem foi tanto do soco, né? Que ele ficou bolado, mano. Foi mais por causa que... Emotional damage. E aí? Uma mulher do CPS... Uma pessoa... Porém, ele é? Porém, ele é? Desculpe-me... Não... 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 Desculpe! Ele abandonou nós, então? Só vazou? Foi quando eu comecei a... Sei lá, sentir emoções? Fazer emoções dos outros? Talvez? Esses traumas que foi acontecendo assim, que foi liberando essas coisas? Return to Sender... Eu não abri nenhuma das cartas que ele me mandou então... Ei, posso te perguntar uma pergunta? Que orphanagem é essa? O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é essa? Eu pensava que seria mais legal... Eu não posso fazer isso, ok? Eu não posso... Você precisa... Não... Você precisa ser honesto sobre o que você vê Eu fui... Eu tenho... E agora eu estou... E agora eu estou... Eu estou... Mas ainda... Você é 12... Eu estou 16... Eu steal a car e endo em juívia... Gabe... Come on... Então você é 13... 14... 15... Morro... Orfandes... Grupo... Com licença... Muitos... Com licença em casa de paises... Com licença... Com licença... Com licença... E vocês têm visto todos... E, em algum momento... Você começa a sentir as coisas... Eu não quero isso. Alex. Play your part. Play my part. Cartas do papai. Eu mandava pra ele e ele mandava de volta. Tinha que era as cartas que ele mandava e eu... Eu não entendi. Por que eu não consigo ter meu guitar? Nós estamos sobre isso, Alex. Seu guitar fica no rec room. Você pode jogar durante o tempo. Isso é mal. Eu não preciso isso no rec room. Eu preciso quando eu estou nos dorms. Alex, isso é suficiente. Talvez nós vamos tirar os seus privilégios de guitarra. Se isso é o que você preferir. Você não pode fazer isso. É, faz sentido, né? Não poder ter... Um violão. Eu lembro do filho que colocou isso aqui. Sadie... Sally... Um... 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 Umzan, umzan... Ela mandou uma carta pra gente? Um e-mail? Um zap? O que que tem aqui? Ah tá, achei que eu ia abrir. É bem aquele bagulho tipo de, né? Experiência de... Ah, sei lá, tipo de ver sua vida diante dos seus olhos antes de você morrer. Tipo essa fita, tá ligado? O que são vocês? Ah tá. Ela já passou muito, eu só não sei se estamos preparados para uma... menina de problema. Cara, que horror, né? Tipo um... Adotar um cachorro, tá ligado? Passando. Aqui ela é sensível. O que é isso? Né? Você passando pelas... pelo canil assim. Você olha o cachorrinho na grade lá e fala... Ah, parece que daqui ele morde. Eu perguntei por que ela nunca encontrou uma casa antes. Eu sei que ela é uma chica, mas ela não é para nós. Ela é muito velha, não é? Essa é a criança que tem sido em todas essas lutas. Eu quero ajudar. Eu realmente do, mas... é só algo... Ah... Foi medo... não, medo não. Tristeza, quando a mãe morreu, depois foi medo... E agora, raiva. Faltou uma emoção só, né? Que a gente aprendeu depois, na vida, com a felicidade. Desculpe. Por que? Você precisa ver. Ver o que? Que ninguém me escolheu? Ninguém você escolheu. Ninguém você escolheu. Ninguém quer você. Mãe morreu. Mãe morreu. Eu me deixei. Você não conseguiu nos juntar. Foi meu trabalho para nos juntar. Você era 11 anos. Você era 11 anos. Você era um garoto, Alex. Deixar. 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 Souになados. Deixar. Deixar. É só um sanduíche grande. Faça melhor. Fiquei com o pai. E a minha mãe. Fiquei com mim. Mas não me engança. Ninguém consegue te dizer o que você vale. E ninguém pode levar a sua vida. Fite. Não tenho certeza que eu... Você tem um herói. Isso é algo que você nem entende. Você pode mudar o mundo. Fiquei melhor. Agora se levanta. O que? Se levanta e luta. Quase fui de novo. Quase quebrei. Eu vou por você, Gabe. Por todos. Todos que duvam. Duvidaram que eu conseguiria. Nossa, eu estou completamente fudida. Calma, você está bem. Você só quebrou tipo 13 costelas. Aperna o braço. Ele errou o tiro, mano. Ah, era para ter acertado o meu ombro aí. Parecia, pelo menos. Estou toda uma porra da puta que pariu, mano. Por que eu sair daqui agora? Ó. Uma lanterna. Sorte ou não é? Eu não tenho um fósforo para acender essa porra. Eu tenho um fósforo. Caralho, mentira. Lembra? Um fósforo que eu peguei no baú do Gabe. Nossa, nem fuderam meu irmão. Nossa, que brilho. Nossa, Gabe. Eu te amo tanto. Aí eu quebro o fósforo quando eu vou acender ele. Nossa. Consegue andar? Você quebrou alguma coisa? Nossa, ele raspou um tiro ali. No meu ombro. No meu braço. Uma chance. Vem com nós. Que faça esse a luz. Que faça a luz, sei lá. Um chapéu de mineiro. Põe ele. Caramba, né velho. O que eu faço quando eu sair daqui? Se eu sair daqui? Não, eu vou sair daqui. A gente vai sair daqui. A gente vai. Não posso olhar para cima. Deixa eu olhar para cima. Você quebrou alguma coisa aí? Como que você está? Tá, mas acho que é o pé, aparentemente. Um rato morto. Vamos comer. Um rato morto. Um rato morto. Como o Jed disse. Eu poderia ficar, né? Uma bota morto. Uma bota morto. Uma bota morto. Uma bota morto. Onde os olhos alcançam? Uma bota morto. nossa cheio de equipamento aqui em baixo, é maquina gás ir pra ele esperaram, esperaram, calma just é Ok. Acalmou. Meu amigo, não enxerga nada. As auras estão me mostrando o caminho. Siga o ódio, a raiva, a fúria. A aura é a única que eu tenho. Uma mina abandonada? Aconteceu um acidente ainda. Vamos descobrir o que o Jett fez. Heldivers. Heldivers. Vamos! Vamos! Clear o túnel! Quem está na rádio? Jett! Porra! Jett! 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 Oh meu Deus! Jett! Jett! Temos que ir agora! Tem ainda homens lá atrás. Eles vão derrotar. E assim nós, se não sairmos do que! Faça a chamada, Jett! 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 Todos, vamos! Agora! Jett! 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 Ele deixou os caras pra trás e tal. Puta, como que vão passar? Dá pra escalar ali? Tem alguma coisa ali, ó. Puro ódio concentrado bem ali embaixo. Nossa, será que é uma pessoa? Não é uma pessoa não, né? Um cadáver. Cadáver não, né? Um esqueleto. Agora puxa um crânio. É o color da minha mãe. Nem fudendo, mano. Meu pai tava trabalhando aqui, velho. Meu pai trabalhava aqui, ele morreu. Troféu desbloqueado nas profundezas do inferno. Jett! Viva! Jett! 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 Você tem que parar, cara. Jett! Viva você, Jett! Viva! Viva você, Jett! Ele não está voltando. Eu estou desculpa! Eu estou desculpa! Eu estou desculpa! Eu estou desculpa! Aquela galera toda. Na verdade, a merda que aconteceu foi tecnicamente culpa dele, né? Ai, eu consegui sair. Nossa, como que eu consegui sair? Né? Ele deixou uma galera para trás para morrer. Porque ele ignorou os conselhos dos homens dele. Para de cavar, eles continuaram cavando e deu merda. Não! Jett! Mergulhadores do inferno. Infernais, sei lá. A gente faz um Vou tirar Falso herói Aí a Typhon pra Encobrir a história Manipulou o que realmente aconteceu E deu um bar de presente pra ele, pra ele ficar quieto Nossa, eu vou voltar lá, parça Totalmente fudida Falar, o Jedi me dá um tiro Quem tá aqui? Nossa, vou fazer uma entrada digna de cinema Nossa, vou fazer uma entrada aqui, mano, você não tá nem ligado Pá, arrebentar a porta Pingando sangue Costela quebrada Pé torcido São os mesmos valores que o Typhon foi construído E é por isso que a nossa parceria foi tão sucesso É bom, pelo menos Perceberam que eu não tô lá É o meu privilégio Renovar o comitamento do Typhon A Haven Nós acreditamos nessa comunidade E estamos tremendamente animados por seu futuro Obrigada, Diane Eu acho que eu falo para todos nós Quando eu digo que estamos alegres de fazer isso oficial Então, hora de votar, pessoal E depois, almoço Nice Cheguei na hora Alguém, alguém me ajuda aqui? Alex, oh meu Deus Eu tô bem Não tô bem, nem eu tô O que aconteceu com você? Não, eu vou falar Eu encontrei algo que você precisa ouvir Eu me desculpe Não, ele é o filho dele, né? Ele é o filho do Jedi Alex, você está doido Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Nós podemos chamar um anilist Typhon está mentindo a todos vocês E assim já é o Jed Lucan Seu maldito Alex O que está acontecendo? Não, você nem tenta Nem tenta Vai se foder, caralho Seu pai tentou me matar, caralho Eu não sei se é o pai dele Eu esqueci, mano Eu vi o que o Typhon está escondendo por 12 anos Jed Lucan não é um herói Essa toda a história é uma mentira Puta, mas como que eu vou explicar isso, mano? Sem falar dos meus poderes? Jed causou o acidente E então ele abandonei 7 dos seus meninos Ele deixou eles derrotar para salvar eles Eles são cruéis e eles estão morrendo de medo Eles não estão com medo, não Eles são cruéis, mano E você sabe Tudo vai parar de evitar esses dias Não é o fato de que os dias foram quatro pessoas Na montaília Isso é como o Gabe foi morto Jed sabia tudo Ele se abençou do verdade Ele abençou o verdadeiro O passado, sobre o Gabe E quando eu descobriu Como você pode ver, ele tentou me matar também. E aí, xerife? Por que você não está dizendo nada? Nós não queremos te decepcionar, Alex. Eu não tentei, eu fui jogada lá dentro, caralho. Mas nós todos nos simpatizamos com a sua situação. Você está passando tanto. Você está passando tanto. Eu não tentei, eu fui jogada lá dentro, caralho. Mas nós todos nos simpatizamos com a sua situação. Você está passando tanto. O seu irmão era a sua única família, não é? Eu só posso imaginar o quanto você quer uma explanação para a sua perda. Algo para lhe dar conforto e... fazer a sua vida parecer menos infeliz. Você sumiu com as provas? Eu sei que você está com consciência pesada. Você sumiu com as provas? Eu sei que você está com consciência pesada. Por que você não diga a verdade? Você está planejando a sua saída do Typhon. O que? Você nunca se inscreveu para... ou até um suicídio. Você odeia isso. você é a chance de desistir. 現在 sua chance... ser a hora de desistir. Então... você tem uma ideia de qual eu falo sobre Alex? No... eu não. eu tentei que existia para Alex desde que o Gabe died. eu pensei... eu não sei... Eu esperava que eu possa ser algo de uma figura de pai para ela. Eu achei que você fosse... O que eu posso acertar é que, às vezes, quando estamos perdendo... As pessoas que nós lemos... São as pessoas que estão tentando ajudar. Vai se foder, irmão. Ah, você é um monstro, cara. Não, eu vou tentar ser racional, vou falar. Você tá mentindo. Vou tentar ser racional. O povo tá achando... Isso é um ato! Você tá mentindo! Você tá achando que eu sou louco, né? Vou tentar fingir que eu sou Sam. Quer dizer, que eu sou Sam. Detalhe o mais Sam possível. Por favor. Eu sei. Isso é difícil de acertar. Vocês todos confiam em ele. Eu também. Mas eu estou dizendo a verdade. Eu acredito em você. Claro que eu acredito. Eu acredito em você também. Eu estou... Horrificada... E chocada... E... Estão procurando tudo, mas... Eu acredito em você. Eu acredito em você. Lucas, a gente teve... Puta, pior que a mina foi embora, né? Como que achava? Eu não consigo lembrar o nome da filha da Eleanor, mano. Eu gostaria de falar. Eu conheci o Jed há muito, muito tempo. E... A senhora Jen? Alex? Eu estou percebendo que eu não conheço você bem como eu pensei. Algumas alcanças devem, claro, ser feitas, E... Aconteçada... Descubriam... Mas... Eu me lembro que você faz essas... Dostou cumprindo e incrível acusações contra meu amigo. Eu sempre encontrei, Alex... Ser muito confiável. Ela não faria essas acusações, Lightly. Algo deve ter acontecido. Miss Leith, não há evidência de qualquer coisa. Talvez não, mas é o que eu acho. Ryan? Pike? Na verdade, Diane? There is evidence. Oh, for fuck's sake. I have a USB stick full of recordings. Yes, we went through this yesterday. Your superiors closed the case. None of us have time for conspiracies. Yeah. Gonna try to weasel your way out of things again, huh? I know your game. I know how you- Don't test me, Jason. You know what? I'm not scared of you anymore. Yeah, not of you. Not Typhon. Alright, that's enough. Deputy Pike, do you have some kind of personal issue with me? Like hell, I do. Jason. Well, given that your judgment in this matter is emotionally compromised, you should probably remove yourself from me. Oh, fuck the crap. If you think you could shut me off, Jason. I think you better call it. I would like to. O Ryan não falou que acredita em mim, mano. It concerns me that a voting member of this council has openly admitted to a personal bias that... This is a load of bullshit. It's a load of bullshit. It's ridiculous. I'm really sorry. And what's the important matter here? I'm not your laptop getting more. Deputy Pike, I'm not responsible for any frustrations you feel in your career. I'm sorry, Alex. I'm going first thing tomorrow... Dad. Please. Come clean. We'll figure it out together. It amazes me. The extent to which she has manipulated you. Come on, Dad. Never in a million years. Come on. I hate seeing you do this. My own son. Dad. My own goddamn son! Stop. No background, no background, she knows what... What's going on? What's going on? What's going on? I don't know why you tried to kill me. It has to be a bomb. What's going on? I can't feel it. I know why you tried to kill me. It's not what you tell yourself That you thought it was best for Haven This was never about Haven at all, was it? This was about you I know it's easier Not having to think about the men you buried You want to look away and pretend the people you hurt aren't people But I won't let you My father worked for you His name was John He was a victim, he was a mutator, he was a f***er He was a victim The world never gave a shit about him He was always struggling just to get by He still hoped one day things would be better But you killed him And then Gabe My big brother He was building a family here Doing it his own way Figuring it out as he went along He was so nervous about it And so excited And he brought me here to be part of that family But he died Because of you And then there's me For so many years I just wanted to survive To get through Haven changed me I started to think about the future I want to help people Because It's something I'm good at Knowing I'm good at something Feels f***ing great And you tried to murder me You would have ended my life Just so you wouldn't have to face the truth You've forgotten it Haven't you You've plastered over it With another story Que você é um herói You tell yourself You're a hero A strong leader Sometimes that means making hard choices Decisions that could lead to people dying A few men could handle that Haven's lucky to have you But that's the lie If you scrape it away What do we see? Um fantoche Egoísta Um covarde Egoísta, mano Egoísta Eles falaram pra sair E você quis continuar Pra tentar Pra continuar Fazer o trabalho Quem era a esposa dele? A comfort and ease You had walking around the world All of that matter More to you Than those men's lives I can feel you trying to pull away Don't The truth hurts Sometimes it's so awful You think you're gonna break Será que eu tô tendo essa conversa na mente dele Com ele Ou será que tá acontecendo But when you come out the other side And you're whole And free And still alive Then you'll finally know How strong you really are I see the truth about you 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 You hate what you did in the past You hate what you've done To keep it secret And the more you deny that hatred The worse it grows I know who you are I've seen the worst parts of you But I forgive you But I condemn you Cara, o Jeb Puta, mano Ele é um cara tão gente boa, tá ligado Ele ajudou meu irmão com tudo, mano Ele é uma pessoa boa, tá ligado Tipo, ele fez merda Porque ele é babaca Ele é um egoísta Mas tipo, puta Tudo que ele fez pelas cidades Pelas pessoas daqui Mano, todo mundo ama ele, tá ligado Tipo, ele inventou uma mentira Ele fez essa merda toda Mas porra Cara, raiva não leva a lugar nenhum, mano Eu perdoo você E eu te perdoe Eu vou quebrar Nossa, que merda Jogo de merda Ai, amei Escândalo Sete mortes Caralho, que arremesso O silêncio é pior Eu preciso pegar um pouco de água Cara, conseguimos Fizemos justiça Alguém me mandou um zap Depois de summonar toda a minha força e poder Eu estou agora pronta Para mover do chão para o chão Talvez o pai merecia tudo o que ele ganhou Mas eu ainda estou feliz Que estávamos com ele nos últimos momentos Nossa, recebi 300 mensagens Tá, calma Onde que é? Ele mandou uma patinha dele com o pai dele Papai sabe das coisas Maravilha, então Vocês são ótimos Vocês estão ótimos Valeu Caraca, me contaram o que aconteceu Você não pensou em dizer Que era uma super heroína Quando eu te mandei mensagem ontem Estou muito feliz Por você estar bem Valeu, parceiro Você também Aqui as mensagens de ontem Eles ficaram me mandando mensagem Se eu estava Morrendo na mina Arthur Quem é Arthur? Quando foi que descobriu Que seu pai morava em Haven Springs E trabalhava com Jed Lucan Como você sentiu Que o Jed Foi responsável Ah, tá O número foi bloqueado Um jornalista, né? Tá Charlotte Ah, não Isso que é o de ontem, né? Tá, 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 tá Duck Ela que se sinto muitíssimo Não sei o que dizer Duck Cara, eu deixei o Duck Sem palavras, mano Mac Calma, cadê a mensagem de hoje? Oi, Chen 27, 5 Oi, Chen Achei que você Achei que você não ia conseguir Derrotar a Typhon Você é mais corajosa do que eu imaginava Agora está me devendo um emprego Estou feliz que você está bem De verdade Valeu, Mac Ryan Meu pai era meu herói Desde que eu era pequeno E depois do acidente Ele virou o herói da cidade toda Saber que outras pessoas Enxergavam ele do mesmo jeito que eu Era a melhor situação do mundo E ninguém questionava Mesmo quando as ligações esquecidas Começaram As noites adentro Quando ele passou a trancar o escritório Quando saía de casa Era tudo mentira Agora eu sei a verdade Porque você mostrou pra gente Me avisa se precisar de ajuda Eu estou aqui Obrigado, Ryan Imagina Como eu não te apoiaria Depois de tudo aquilo Ah, não, pera 26, 26, 26 26 Alex, você é incrível Estou do seu lado Independente de qualquer coisa Me liga quando você tem alguma coisa Precisar de alguma coisa Eu sei, obrigado por me apoiar Foi muito importante Imagina Como eu não apoiaria Depois de tudo aquilo Não, eu mandei um coraçãozinho pra ela Quem é? Jessica Oficialmente ou extraoficialmente? Sua prioridade, por favor Fale comigo nesse número De que precisar de ideia Tá Mais jornalista, né? Gazeta Rocky Mountain Ai, Jesus Cristo Vamos pro terraço Bom, não preciso mais, né? Isso aqui É Periguei em casa Steph? Hey, Steph Alex, espera Antes de dizer algo Eu tenho que tirar isso Ok Pode entrar O que você fez Eu não falei que eu queria ficar Eu não falei que eu queria ficar Eu só falei que eu queria ajudar as pessoas Ah, caralho Não, vamos, tá, incrível Nossa, achei que eu ia passar reto Eu não falei que eu queria ficar Ah, eu falei que eu queria salvar o bem Fazer o bem pra ajudar as pessoas Não precisa ser aqui Não precisa ser aqui Não precisa ter rasgado a passagem Tomara que você tem que pedir outra no site Bom, bom Essa foi a ideia Você sabe onde me encontrar Eu até esqueci o que eu tava fazendo Eu ia pro terraço Preciso falar com o Ryan também Porra, depois de um De um blow desse, né, mano Do pai dele Coitada Ele é meu amigo também, mano Foi por isso aqui que eu não acabei com o Ryan Isso aqui, ó Isso aqui, ó Inclusive, mano Inclusive, mano O que? Meu futuro O que fazer? Baby Acho que esse foi o vídeo mais... Acho que esse foi o vídeo que eu fiquei mais quieto Inclusive o vídeo todo do canal, mano Passar até perdão, mano O que é isso? É isso? That was before All this shit went down Come on You're the know-it-all So tell me Actually, I do know What you should do You should stay in Haven Sasha? Você realmente acha assim? Claro. Você finalmente tem uma casa, um trabalho, pessoas que realmente gostam de você. Por que você daria isso? Isso é verdade. Isso é verdade. Não sei. Sei lá, eu não estava... Então, de novo, talvez deixar seria melhor. O que? Você é jovem, você de repente tem um pouco de dinheiro, amigos. E não acha que é hora de dar essa coisa de música uma verdadeira? Não, você definitivamente deveria ir. F***. Desgraçado. Deixe isso, Gabe. Eu não preciso o espírito misterioso agora. Eu só preciso... Eu só preciso meu grande irmão. Eu desculpe. 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 Você tem um trabalho trabalhando com Stef no disco. Muitos anos de ser um músico de música finalmente pagam. E little by little, tempo faz seu trabalho. E verão? A apartment começa a se sentir menos como um museu, e mais como um casa. Os pensamentos de Jad, de Typhon, e mesmo de mim, começam a fade into the background. Muitos anos de ser um museu, e mais como um museu, e mais como um museu, e mais como um museu. E quem ficou com o Bard aí? O Ryan será que virou o dono? Will? Will? O Duck talvez? Will? The rooftop is your stage. You perform every week to a small but adoring group of fans. Maybe while you play, you wonder what could have been? Performing for more people in more cities? Sharing your music with the world? Or maybe you never think about that much at all? You don't know exactly when it happens, but one day you look around and find that you have transformed this place just as much as it has transformed you. And the most extraordinary thing of all is just how normal it feels. You don't question it. You don't doubt it. I wonder what might have been. It's your life. The life you fought so hard to have. And for the first time in a long time. You just live. It looks good. It looks good. Thank you. Don't mention it. You really think I'll transform Haven? Of course. You already have. With your gift, your music, just by being you. But Alex, that doesn't mean you have to stay. You have the potential to do that anywhere you go. You're not too white. You have to stay here for a long time. You can find out here for the first place. You can find out here and build your own life. But if we want to put it on your feet, you do not need to plant roots here and be here for the next place, you can find out here. You just live here. You stay here, and really look at it. You'd be like something that's the right thing, but you'd go and Stephenie say we're doing something, we're going to do more, we're leaving and we're going. There's nothing that's to keep us here. tá ligado? Eu esqueci o que ele falou. Ir pra onde fazer o quê? Ir pra onde? Fazer o quê? Aqui é minha casa por enquanto, mas se a gente quiser a gente pode explorar o mundo, tá ligado? É, merda, né? Só merda aconteceu antes. Pai gosta de uma aventura, mano. Mas é uma incerteza muito grande, né, mano? Buscar aventuras e ficar em Haven. Cara, tipo, a promessa de aventura é uma coisa boa, mas assim, né, viver na estrada não é só felicidade, né, mano? Ainda mais a gente que não tem tanta grana assim, sei lá, a gente deve ter ganhado alguma indenização, né, pelo que aconteceu com a mineradora, mas quanto? Eu não sei. E outra, não é tão preto e branco assim, tá ligado? Tipo, ah, eu tenho que ficar em Haven ou buscar aventura, tipo, essas são minhas escolhas. Eu posso ficar em Haven, tipo, se chegar um momento em que eu e a Stephanie falar, tipo, ah, a gente tá meio entediado, a gente quer sair, a gente quer ir tocar em outros lugares, conhecer um pouco o país, né? Fazer, tipo, uma road trip pelo país, tá ligado? Foda-se, né? Compra uma van, taca os instrumentos atrás e sai. Não precisa ficar aqui pra sempre, mas eu quero, mas por enquanto, eu gostaria de ficar aqui, né? 21, 22 anos na nossa vida, só sofrendo, só se fudendo, mano. Chegamos aqui, as coisas começaram a ficar boas, daí foi tudo pro buraco. Não, a gente merece, porra, um pouco de tranquilidade, um pouco de normalidade na nossa vida. No futuro, quando a gente estiver um pouco mais tranquilo, a gente pode sair, buscar aventura e tal. Mas por enquanto, acho que já tive muita aventura na minha vida, mano. Eu sei o que eu quero. Quase morri, velho. Nossa, por um segundo eu esqueci que ele tinha morrido, mano. Eu tava conversando com ele na... Ai, mano. Nossa, eu juro, eu esqueci que o Gabe tinha morrido por um segundo. Por um segundo que foi. Que style eu sou, né? Eu sou style. Fala aí, fala aí. Música Aliás, olha o tanto de aventura que tem nesse lugar, mano, pra nós explorar. Eu sou. Subi essas montanhas, acampar. Meter umas trilhas, snowboard. Tomar uns banhos de cachoeira. Dá uns rolê de quadriciclo De caiaque Cara, eu tenho um sonho, mano De ir em um lugar assim, velho Nessa cidadezinha dos Estados Unidos, tá ligado? Tem que morar, tipo, quatro pessoas, né? Olha, tipo, dá pra contar nos dedos da mão, tá ligado? Olha quantas casas tem aqui Casa a casa, não, sem estabelecimento comercial, né? Olha que lugar gostoso que deve ser, mano E chegamos ao grande fim Grande finale De Life is Strange True Colors Vou ter que pular isso Nossa, queria muito ouvir tudo daquelas músicas, mas O tempo é... Ryan acreditou na Alex durante a votação 31% Caralho, 69% Das pessoas não convenceram o Ryan Caralho, 69% Nossa, eu tô chocado 69% não convenceram ele Caralho, mano Ryan e Alex Não ficaram juntos 67% Ryan deixou Haven pra ficar com a Alex Ryan e eles começaram a namorar em Haven Springs Steph ficou com a... Ficou em Haven com a Alex Caralho, olha que dividido 33, 33, 34 Caralho 33% ficaram com a... A Steph ficou com a Alex em Haven Charlotte ficou do lado da Alex durante a votação 44 Eleanor ficou do lado da Alex durante a votação 50 Pike ficou do lado da Alex durante a votação 74 Duck permaneceu leal ao Jed Não, vai, peguei uma... Peguei uma contagem boa aqui O Pike ficou do meu lado O Ryan ficou do meu lado A Steph ficou do meu lado A Charlotte ficou do meu lado A Eleanor ficou do meu lado Menos o Duck, mano O Duck foi o que não ficou do meu lado E a Diane, né Ryan ficou do lado da Alex durante a votação 31%, mano Cara Não viu o Ryan após a votação? Eu não vi o Ryan após a votação Eu queria conversar com ele, mas não deu tempo Alex não se sentou na cama 65% Parou pra refletir Alex queria ajudar mais pessoas futuramente 47% Cara, essa eu acho que é a melhor escolha, né, mano? Alguns dos membros do Conselho apoiaram o Alex 83% Cara, nenhum dos membros apoiou o Alex Alex disse que aprendeu a não ter medo de suas próprias emoções 52% Alex perdoou o Diário pelas ações dele 69% O caminho pra tranquilidade, mano Não é ódio, mano É perdão Alex ficou em Heaven Springs 56% Segui o sonho da música Cara, a música nunca foi meu sonho, mano Não sei, tipo, por que que eles colocaram, tipo, isso como... Assim, não sei se foi uma coisa que eu, assim, não investi muito durante a história Mas, tipo, em nenhum momento eu cheguei à conclusão de que o sonho da Alex era trabalhar com música, tá ligado? Ou sei, sei lá, viver na estrada, tocar música, tá ligado? Sério, tipo, em nenhum momento eu pensei nisso Ela gostava de música, eu sabia disso Ela tocava, né? Mas, tipo, que era o sonho dela era seguir... Né? Vivendo da música não me pareceu nem um pouco, assim, durante a... Durante a história do jogo, né? Total Aquela ali, ó A gente tem aquela DLC que chama Wavelength Que é uma DLC da Stefan Eu não tenho, mano Eu não tenho dinheiro pra comprar Chegamos ao fim, mano Ao fim de Life is Strange True Colors Cara, esse jogo foi sensacional, mano Foi muito bom mesmo, cara Que jogo perfeito Vamos, foi incrível Eu amo esse jogo Cara, eu amo jogo de escolha Jogo desse estilo E, cara, Life is Strange foi muito bom, mano Eu tenho Life is Strange 1 Salvo no meu PS... No meu... Na minha conta da PSN Eu não tenho Life is Strange 2 Mas eu... Capaz que eu vá comprar E eu nunca joguei nenhum dos dois Eu vou jogar Eventualmente Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like De comentar Comentem o que vocês acharam das minhas escolhas O que que vocês fizeram Nas escolhas de vocês O que que vocês fariam de diferente Né? Do que eu fiz E, cara, eu recomendo muito Que todo mundo jogue esse jogo Né? Cada história vai ser uma história diferente, né? Por mais que a gente tenha Né? Um certo caminho pra seguir A gente tem Finais diferentes E eu recomendo muito Que todo mundo jogue Mano, é um jogo muito bom, velho E se vocês gostaram Não esqueçam de deixar aquele like De comentar De se inscrever no canal E eu espero muito Que vocês tenham gostado de Life is Strange 2 Colors Porque eu gostei muito E, cara, eu vejo vocês na próxima série do canal Valeu, galera, por terem assistido Nunca se esqueçam Vocês são incríveis Um grande abraço E até a próxima Falou